Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não arrego o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulherada é de primeira, fico até segunda-feira Eu bebo até ficar tonto, quem lembra dessa? Vamos lá! Vou cair numa gandaia, atrás de um rabo de saia De hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia, bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou, meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-pé, topo tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não arrego o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé Se a mulherada é de primeira, fico até segunda-feira Eu bebo até ficar tonto Eu bebo até ficar tonto, só filé, só filé, só filé, só filé, só filé